Olá, caro eleitor. Vamos lá, tatuagem. Olá, caro eleitor. Você já me conhece. Você confia em mim. Para aqueles que não, meu nome é Vinícius Miranda. Faço parte do partido PSDM. Partido Simples Demais. Estamos aqui para simplificar as coisas nesse país. Então eu quero o seu voto para que juntos possamos fazer mudanças significativas. Eu quero aproveitar esse tempo para falar sobre as minhas promessas políticas. Não, não, não. Propostas. As minhas propostas políticas que vão mudar todo o Brasil. Primeiro nós vamos começar retirando todos os impostos desse país. Aqui, aqui. Não, não, não. Isso é impossível. O impossível é só questão de opinião e disso os loucos sabem. E nós vamos, basicamente, erradicar a fome de todo mundo, de todo o planeta Terra. Tá, mas como é que você vai acabar com a fome do mundo se você é presidente só de uma nação? Então nós vamos acabar com a fome de toda a nação. Nós vamos acabar. Vai acabar com a fome de todo mundo. Mas eu acho que antes de ficar só prometendo, você devia explicar um pouco como é que você vai fazer isso, né? E eu vou explicar. Aí entra um plano de governo meu. Que seria pegar a semente e plantar a semente. Plantar a semente na terra. Plantar a semente fundo na terra para que possa ter novos frutos, novos grãos. E nós possamos nos alimentar desses grãos. É simples. Mas como é que você vai fazer essa distribuição se no Brasil a desigualdade social impede alguns processos? Mas aí você já está complicando. Nós somos do Partido Simples. Uma outra coisa muito importante. A gente sabe que vocês gostam de bolsas. Então nós vamos continuar aí com todas as bolsas. Bolsas masculinas, bolsas femininas, bolsas para o público, LX, BTs. É, senhor presidente. Vamos continuar. Desculpa interromper. Eu acho que as pessoas estão falando mais sobre os programas sociais e não sobre bolsas. É um bom ponto, filho. E nós vamos sim, nós vamos sim continuar com todos os programas de benefício, todas essas bolsas. Nós vamos ter bolsas e ainda mais um outro plano de governo meu. Que é colocar uma bolsa, uma bolsa complementar para cada cidadão brasileiro. Cada pessoa vai receber 50 milhões de reais. Ou seja, se tem uma família com 5 pessoas, vão receber aí muito dinheiro. Olha, senhor, me desculpa de novo, mas eu acho que 50 milhões é um valor que talvez a gente não consiga bancar, sabe? O Brasil não tem tanto dinheiro assim, não. Acontece que eu ouvi falar que se eu for o presidente da república, eu vou ter acesso à casa da moeda. Então entra mais um plano de governo meu. Eu vou pegar e vou imprimir muitas cédulas, muitos dinheiros para distribuir igualmente a toda a população. Isso. Mas isso aí é contra a lei, senhor. E é com esse pensamento negativista que você está aí e eu aqui. Então, caro eleitor, nessas eleições, vote consciente. Vote em quem vai simplificar as tomadas de decisões no Brasil. Vinícius Mirada, porque se montar um quebra-cabeça já é difícil, imagine montar um cabeça-quebra. Vote com consciência. Vote Vinícius Mirada, 69 PSD. 20 PSD.